A Mãe está te motivando a cantar, a primeira vez que a gente escreveu campeão número 1. A Mãe está te motivando a cantar, a primeira vez que a gente escreveu campeão número 1. A Mãe está te motivando a cantar, a primeira vez que a gente escreveu campeão número 1. A Mãe está te motivando a cantar, a primeira vez que a gente escreveu campeão número 1. A Mãe está te motivando a cantar, a primeira vez que a gente escreveu campeão número 1. A Mãe está te motivando a cantar, a primeira vez que a gente escreveu campeão número 1. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri